Estamos aqui, começamos hoje a nossa festa, estamos dando início ainda. A peregrinação durou todo o mês de maio, todas as sextas, todos os sábados. Depois entrou o mês de junho, até ontem. E agora, finalmente, iniciamos a nossa festa com a temática da oração. Este ano, o Papa pediu que a gente vivesse o ano como um ano dedicado a meditar sobre a oração. Então, esse vai ser o tema da nossa festa. Já teremos, inclusive, o final de semana muito recheado de programação, tanto religiosa como social. Isso. E agora, começando hoje, nós vamos iniciar com esse primeiro final de semana. Depois entra o novenário inteiro, terminando no próximo final de semana. A gente vai pegar os dois finais de semana, terminando, na verdade, na segunda-feira. Então, com certeza, o fato de ter pegado dois fins de semana vai ajudar também para que as pessoas que são daqui, que moram no fórum, possam vir, participar também. Além de ser um momento de oração, de reflexão, também a gente sabe que a festa do padroeiro é sempre um momento de reconectar-se com as raízes. Quem mora fora, volta, encontra a família. Com certeza, esse ano, por ter esses dois finais de semana de novo, dentro do novenário, com certeza, isso vai acontecer. Qual é o tema da festa desse ano e os padres da nossa própria diocese que irão participar do novenário? Isso. Eu sempre chamo os padres que passaram por aqui, os padres da Forania, outros padres, né? Então, são os padres da nossa diocese mesmo. O tema é a oração, porque próximo ano a igreja vai celebrar um jubileu, um ano de jubileu. E o Papa sugeriu que o ano de 2024 fosse uma preparação e que o tema desse ano fosse a oração. Então, como preparação para o próximo ano, a gente vai meditar sobre a importância da vida de oração na vida de todos nós. Inclusive, esse ano, a festa daqui de São João de Sabujil vai remarcar praticamente o último compromisso do Antônio, na nossa diocese de Caicó. Como é que está se preparando a cidade para esse momento? Exato. Não é a despedida oficial, né? Na verdade, vão acontecer várias despedidas de Dom Antônio, mas é praticamente o último encontro dele com o nosso povo, porque eu acho que ele viaja no dia seguinte, alguma coisa assim. Ele vem encerrar a nossa festa, encerra a festa em Serro Corá, mas pela manhã, depois a tarde tem a procissão lá também. E aqui vem a tarde. Então, o encerramento com a procissão, a missa, a tarde vai ser aqui. Portanto, vai ser o último encontro dele, por assim dizer, com o povo do Siridó. E com toda certeza, o povo daqui vai recebê-lo com muito carinho e a gente vai aproveitar para rezar juntos por ele, por essa nova missão e, de certa forma, rezando por ele, enviá-lo também nessa missão nova dele. Como é que a paróquia local participa da festa? O povo é empolgado? O povo participa realmente? Com certeza. Eu digo que um diferencial que eu vejo aqui é que, graças a Deus, a festa é muito tranquila. Tem, claro, é exigente, todo mundo quer algo diferente, todo mundo tem suas expectativas de gerenciar isso. Isso é sempre um desafio. Mas, no geral, comparado com outras festas de outras paróquias por aí, eu sempre digo que é uma festa sempre muito bem participada, mas, ao mesmo tempo, uma festa muito tranquila. E aí, por ser muito tranquila, ela é vivida sempre num clima de reflexão, de oração muito bonito. E aí, por ser muito tranquila, ela é vivida sempre. E aí, por ser muito tranquila, ela é vivida sempre.